Olá, tudo bem? Vamos falar aqui como entrar no Office 365, então se sua instituição tem o Office 365, show de bola, aqui eu coloquei Office 365 nesse buscador da Microsoft, mas pode ser em outros, estou usando aqui o browser, o navegador da Microsoft, é o ideal, certo? Então eu vou aqui, coloque em pesquisar, o Office 365 login, é importante botar login, porque você vai direto, eu fui aqui, olha aqui, Microsoft Office 365 login, você vai usar 365 dias do ano, você vem aqui, vai aparecer essa janela, você vai querer entrar, então você vai entrar aqui, eu já tenho cadastrado aqui uma conta, essa é a minha conta institucional, então você pode botar, se você tiver outra conta, você coloca, se não tiver já registrado, você coloca também, não há dificuldade, aí ele vai pedir a senha, pronto, clicou, visual não conectado, você faz essa escolha e aí você vai ter à disposição as ferramentas da Microsoft, aqui nesses pontinhos, você tem o Outlook, que é seu e-mail, o OnDrive, você tem aqui um tera de nuvem para usar, aí você tem aquelas ferramentas aqui, algumas essenciais, vamos dizer assim, se você não tem instalado na sua máquina, você pode trabalhar online, Word, Excel, PowerPoint, On e Not, que você utiliza bastante assim para registros, aulas online, você vai escrevendo, tem aqui esse string, você faz gravações e esse aqui é muito utilizado aqui, para as instituições, caso de reunião, Teams, então você clica aqui, você vai entrar no Teams sem precisar instalar, nunca vai travar, olha aqui as suas salas já criadas, tem várias aqui ó, nesse meu trabalho, aqui a gente cria várias salas aqui para trabalhar e aqui você tem a possibilidade de entrar nessas salas, fazer seu agendamento e promover sua aula, aqui é um exemplo aqui esse de aula do professor, professor, vamos entrar aqui, já está agendada, vamos entrar aqui, olha aí, professor Marcos, cliquei aqui ó, ingressar, vai ter um conflitozinho aqui no microfone né, que é o microfone aqui, vou desligar aqui, então aqui tem a minha câmera, já está sendo usada com essa gravação, então não vou conseguir ligar a câmera dentro da sala, mas já entrei, não, não precisa instalar nada, vou sair e encerrar a reunião, bom, é importante também ressaltar que esse Onidriver, ele quando você utiliza ele, quando você utiliza na sua máquina, ele também gera aqui embaixo da minha imagem, aqui embaixo da minha imagem, você vê ó, esse aqui ó, aqui ó, é a sincronização, então aqui você consegue acessar dentro da sua aqui ó, seus arquivos ó, e olha que todos meus arquivos estão lá na nuvem, então tô com essa máquina, tô com outra, eu vou na nuvem buscar todas as informações ó, tá vendo essa nuvenzinha, essa nuvem pequenininha, ela vai estar aqui aqui embaixo também ó, então aqui você tá sincronizado com seu OnDrive, independente aqui do seu, seu browser, quer dizer, você pode inclusive estar no Google, sem problema, aqui eu tô usando o buscador da Microsoft né, olha aqui ele, esse aqui é o buscador da Microsoft, aparece aqui minha foto, que eu tô na minha instituição, mas eu tô aqui, agora aqui ó, explorar arquivos, e essa parte aqui ó, é arquivos em nuvem, claro, não é tão legal trabalhar em nuvem às vezes, porque se você não tiver internet, você não consegue acessar nada, então aí é bom levar um, se naquele local que você vai, tem algum risco de não ter internet, é bom você levar aí um arquivo no meio físico, ou salvar no seu computador, que em geral tem, essa máquina que eu tô usando, não tem muita memória, tá, porque ela é, ela é, usa esse processo sem HD, bom, é, olha bem aí quantos, quantos arquivos estão na nuvem né, tudo isso aqui tá, às vezes você entra no arquivo, e tá avisando ó, precisa fazer o, a sincronização, então, você vai aqui na nuvenzinha, aperta aqui, e ela sincroniza, tá bom? É isso pessoal, espero ter ajudado aí vocês, no uso aí do Office 365, institucional né, um abraço aí.